As novas mudanças aqui do Shopping Recife já está quase finalizada. Faltam ainda poucas coisas, mas alguns carros já estão passando do outro lado, que é uma via local, que foi acrescentada aqui no estacionamento do Shopping. Agora, sentido único da nova entrada, que foi feita, todos os carros que vêm por ali, e no sentido único agora, para poder entrar aqui no Shopping. Passa ali. Vamos continuar. O acesso ainda está limitado. Tem que passar ali por um caminho que foi feito. Está jorrando aqui uma água. Travessa, travessia de pedestre, aqui. Vamos continuar. Aqui. Obrigada. Parou aqui para passar e outros pedestres. E continuar. Vamos continuar. Vamos dar mais uma olhada aqui no que já foi feito, aqui no estacionamento do Shopping. Marcação. Já foram pintadas. Agora estão no final de obra. Esse aqui é o novo. Que foi feito aqui no Shopping Reciclo. Uma saída nova e uma entrada nova.